Música Música Foi filho do assalado Música Tiro o tiro Foi galvo Perseu bonito Por um treinador Música Música Há centos anos atrás Eu e o Cirelo e eu vim com essa aqui Há centos anos depois E felizmente ele se foi Mas é o TNI, ele se despediu com ela Quem sabe, vem comigo Alain Cabral, Alain Zanareche Contra a dança quebrada Foram Tem 10 minutos que se desceram Para os vagarões O machão de Nela Se deram em 10 minutos Mulher Minha terra E foi tão registrada E muito repercutiu Vai ter de 8 mil Vai ter de 1 mil Minha terra E a cereira Abre mil A lenda Cereira A luz E a cereira É o TNI Com o Pino O Pino Que se despediu Mas a minha terra Encontrava Mas E tem que viver É a data E volta E volta Para quebrada Só encontrar o pão Por que hoje foram nós, pelo que nem três vezes Por que, contra a sua sorte, vai, pra não parar de tudo E agora, comente de balança, vai comprar nosso dinheiro E a polícia da bandida Por que hoje nós recebemos, e o que vai levantar E o futuro, toda coisa, corrigor Por que hoje foram nós, pelo que nem três vezes Por que hoje foi nós, pelo que nem três vezes E o que, contra a sua sorte, vai, pra não parar de tudo Por que hoje foi nós, pelo que nem três vezes